12 horas e 46, como falei anteriormente, estamos aqui com o nosso amigo Jailson e vai estar batendo um papo aqui conosco a partir de agora a programação dinâmica daqui a pouco o que mais é isso, o próximo microfone inicialmente vamos ouvir, boa tarde, boa tarde Jailson boa tarde, já passei boa tarde, ouvintes da... o microfone está ligado? não, ok e aí, quais são as novidades aí, eu fiquei sabendo já pelos bastidores aqui que estão nos passando que está vindo aí mais uma competição esportiva que vocês estão organizando aí, né já nesse início de mês que vem agora, né isso, isso, dia 4 de março agora começa um campeonato no bom gosto no campo do Jacarandá Jacarandá, no caso isso, é mas aí no caso vai ser uma competição aberta a nível do município ou vai ser uma competição mais regionalizada na região do Jacarandá? só o município, só o do município então o pessoal das comunidades, por exemplo, Balavento vai participar também lá, né Tapera vai participar, Terrão então as comunidades mais próximas vão participar são oito times mais ou menos dois meses aí a competição dois meses de competição? dois meses de competição então aí, né, mais uma competição e como é que você avaliou aí, né o campeonato lá da comunidade do Balavento? realmente teve êxito? foi um campeonato positivo na sua avaliação, do seu ponto de vista? foi, foi sim foi um campeonato positivo que assim, a gente não esperava que ia ser tão bom como, como foi, né foi um campeonato tranquilo correu tudo bem, sem violência todo mundo gostou e há muito tempo já não tinha um campeonato assim lá, né e a gente fez e todo mundo gostou agora vamos fazer num bom gosto mas essa questão da estrutura lá do bom gosto você vai estar entrando na organização como é que vai estar essa questão da estrutura da competição? é, a estrutura lá tem Serginho que é um hábito, né aqui da região e tem Marinho que são deles que estão organizando, né e eu estou apoiando eles nesse campeonato então os dois aí estão na linha de frente lá e você dá suporte? eles estão na linha de frente lá e eu dou suporte a ele né vai ser um, vai ser bom o campeonato vai ser bom lá você me falava aqui em off há poucos instantes falando aí sobre a questão, né do projetor do água para todos, né que está sendo implantado aí na região aqui do Barra Lavento, né algumas comunidades aí são beneficiadas como é que está a sua estrutura? já está perto de concluir a hora? já, já, já sim provavelmente eu acredito que essa semana já teria finalizada que só falta botar uns calçamentos do Barra Lavento e aí agora fazer umas caixas que é de contenção de sair o ar dos canos, assim aí já está pronto para começar a funcionar e aí vai ser a inauguração vamos trazer aí vai vir o deputado Manassez vai vir o governador do Rio Costa também vai estar presente na inauguração dessa água a inauguração vai ser no Barra Lavento, né? vai ser no Barra Lavento a inauguração vai ser no Barra Lavento aí vamos fazer essa uma festinha lá de inauguração dessa água existe uma preocupação inclusive eu estava aqui discutindo tem um mês mais ou menos atrás com foi Marcelo teve também o presidente da Associação do Retiro aqui, se não me engano foi isso a gente estava discutindo essa questão do agro para todo o município e existe realmente uma preocupação muito grande então alguns poços já vem aí secando como foi o caso do poço do Ginipapo e essa questão pelo que a gente pôde levantar se não me engano acho que a região essa rede aqui do Barra Lavento são quase 50 km de rede isso, quase isso quase 50 km de rede então a gente fica preocupado com a questão será que esse poço realmente vai ter capacidade não tem vazão para suportar toda essa demanda para atender todas as comunidades que estão sendo assistidas agora Jair você fizer uma avaliação é isso quando a gente faz esse projeto a gente faz o projeto e a Sérgio vem com um especialista ele vê a vazante do poço vê a profundidade de quantos mil litros de água vai ser saído por hora então como esse poço já era antigo ele fez o que? ele fiscalizou tudo isso viu a água viu se precisava aprofundar mas o poço não precisa a vazante do poço é de 60 mil litros por hora água boa aí claro fizemos uma reforma o que precisa trocar de cano foi trocada a bomba que puxa puxa do poço para as caixas foi trocada toda a fiação foi trocado tudo botado tudo novo para não ter esse tipo de problema que lá já tem um tempo que está lá mas não teve problema nenhum mas como a extensão de rede foi grande aí teve que fazer toda essa manutenção vai estar tudo para tudo novo não vai ter nada velho lá e tem até um projeto que eu falei com ele também se era necessidade de cavar outro poço do lado ele disse que por enquanto não há necessidade não que a água que está lá dá para sustentar muito tempo que o poço vai dar profundidade que a pessoa cava né essa essa negócio que está faltando que está secando as fontes que no lugar das fontes as pessoas estão desmatando desmata muito e fica o solo fica no solo no sol desprotegido desprotegido não tem uma sombra para segurar a água não tem nada aí seca as fontes porque fonte não é poço fonte não é poço mas o poço vai a profundidade muito fundo até quem desmete profundidade eles cavam para achar a água então em relação você cita aqui a questão desse sistema aqui do balavento essa ampliação de rede não sei se isso aqui é uma obra do deputado do Manassés mas aí no caso toda essa extensão de rede foi o deputado do Manassés ou teve alguma parceria com outro deputado não olha só essa extensão de rede que a gente fez eu ando aqui muito tempo minha família toda dali do balavento eu vejo as pessoas chego na casa de um talacumbalde com as garrafões de água mineral cheio quando chove correndo para botar bica vejo aquela senhora sem água no balavento muita gente sem água a água que sai da roça de Zeca que é a tia da minha esposa uma fonte fonte rasa é 2 metros de fundura por 4 metros de largura e junta 2 dias para juntar 5 mil litros de água e sustentando o povo até hoje solta um pouquinho para outro um pouquinho para outro a vida toda você não pode lavar roupa nada que não tenha essa água suficiente eu peguei e falei com o deputado para a gente fazer esse como fazer esse ele tem aí fizemos um projeto que já estava pronto no caso o projeto já é feito esse projeto eu fui lá peguei fui na Sérvia que o diretor da Sérvia é meu amigo o engenheiro também do Djalma que é muito meu amigo disse não já está tudo aqui meu irmão olha aqui aí eu fui na prefeitura aqui falei com o Zé Luiz ele me conseguiu também o projeto levei para o deputado o deputado fez uma emenda parlamentar em outubro quando foi em novembro o governador autorizou fazer e liberou aí o que acontece a gente fez extensão de rede de embaixo da areia até o barlavento porque o projeto dá 2 milhões e 300 projeto todo então a gente fez até lá aí quando a gente fez o projeto até lá aí eu disse aí tem o pessoal da Tapera aí eu fiz outra emenda parlamentar foi liberado mas não começou ainda porque a devida Réveillon e Carnaval tudo atrasa tudo isso foi atualizado também já estou só esperando receber os protocolos para a empresa começar aí o governador pegou e viu viu a outra parte que tinha até o Barro Branco né nessa emenda que tinha até lá o governador pegou e disse se a estrutura toda da água já está feita que no caso que é a estrutura das caixas e do poço para a gente fazer uma estrutura dessa para botar até o Barro Branco é muito dinheiro aí o Dijama disse que dava a estrutura dava para fazer e aí se pegou é o que não sei bem dizer o nome do lugar ali entrando direto do Barra Lavento antes do Barra Lavento dá mais ou menos uns dois quilômetros tem entrada que entra para então encosta aí se passa ali aí ele disse não dá quantos quilômetros dá aí desceu dois canos de 120 chegou ali que a gente fez o registro para descer para lá aí o governador que autorizou isso até a chegada para lá porque a gente quando o projeto que fez até lá ele dá dá aí fez essa emenda e aí foi até o Barro Branco essa rede essa rede aqui que sentido o Barra Lavento tem uma parte que eu não sei se faz a mesma parte para uma rede que recentemente foi o deputado Bira que esteve aqui citava que ele tinha colocado a emenda que vai para Copioba Mirim isso Bira Coroa fez uma emenda parlamentar mas tem muito tempo que ele fez para Copioba Copioba Mirim Copioba Mirim 1 acho que é Tiririca aquela região isso é o mesmo sentido até o Barro Branco acho que no meio tem essa aí mas o que acontece o deputado e o governador não ia fazer uma estrutura dessa para a extensão de rede só tem um só um negócio para um lugar então o que foi que eu fiz eu peguei a região toda quantas pessoas vão ser beneficiadas quantas casas você faz um projeto aí você anda 20 quilômetros para beneficiar 50 casas não que seja merecedor então você começa a pegar de um lado que vai beneficiando muita gente ou você quer botar um poço lá para beneficiar aquelas pessoas não a extensão de rede vai beneficiar muito mais gente do que um poço então foi isso que a gente fez essa extensão de rede e chegou até o Barro Branco foi muitas casas ali que foram beneficiadas é muito grande porque assim não passa só na estrada o cano aquelas ruas que tipo assim as ruas que entra na roça tem quantas casas lá tem 10 tem 5 tem 20 qual a extensão de rede aí fizemos essa extensão de rede ficou tipo um espinho de peixe todas as casas e as torneiras ficaram na porta da casa todas as casas não ficou uma casa que não vai ficar sem água a extensão vai até nas casas que a vez você bota só na estrada a extensão de rede se você quiser você bota lá não o nosso compromisso foi botar na casa de todo mundo ninguém precisa furacão nem mexer em nada e a gente já bota com um registro um registro e uma torneira na frente da sua casa da frente da sua casa você puxa pra sua casa agora pro quintal você botar um tanque fazer tanque o que for pode fazer isso agora essa espessura da rede saindo aqui da baixa de areia pra lá acendido balavento qual a espessura dessa rede é uma rede realmente grande é um cano é um cano de 120 é espessura 120 é 120 então a capacidade dela realmente tá pro fluir tranquilo pra te sair todo mundo dá 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 sim que sai 60 mil litros por hora então se você ver aqui quase lugar nenhum tem um poço na vazante dessa de água boa então se lá a gente botou ela vai ela vai encher as caixas e as caixas jogam por gravidade e ainda botamos quatro caixas e cada caixa vai 20 mil litros de água então quer dizer se você observar cada caixa vai 80 mil litros de água né não vai duas horas encher essas caixas com a vazante da água que tem realmente é uma vazante muito grande né isso é uma vazante muito grande agora outro ponto em relação a essa questão da água ainda vocês tem realmente feito um trabalho de conscientização dessa comunidade para não a questão do desperdício da água porque tem muitos lugares aqui a gente na última semana que a gente falou aqui há um mês atrás que a gente discutiu esse assunto aqui na rádio e a gente recebeu muitas ligações as pessoas reclamando do desperdício o mau uso a mal utilização dessa água então as pessoas pegam para lavar carro para dar animal entre outras coisas encher piscina entre outras situações está tendo esse trabalho de conscientização da população usuário dessa região aí agora eu quero contar hoje o diretor da empresa está vindo aqui me ligou estava chegando aqui no meio dia eu quero conversar com ele sobre isso para ver a finalização né porque agora nós vamos fazer um trabalho sobre esse assunto botar as minhas pessoas para ir na casa de cada um explicando sobre essa situação que se você cria porco se você cria boi no coxo se você tem uma irrigação que você enrique de uma fonte faça uma uma bom que muitas casas tem né suas fontes nas roças então você utiliza a água da fonte para fazer esse trabalho que aí economiza essa que essa beneficia muita gente né então quem tem lavar jato essas coisas faz uma fonte faz um poço que aí essa água já sobra né para as pessoas que estão aí precisando é uma situação realmente aí né que a gente temos aqui cobrado e as pessoas também tem que ter essa consciência para a questão não do desperdício porque é aquela questão quanto mais você vai puxando quanto mais você vai utilizando essa água né como você falou vai chegar um tempo que pode vir a faltar então temos que aí né usar esse recurso o mais moderado possível né para que a gente possamos ter o maior tempo possível de utilização desse recurso aí né porque é um investimento alto que está sendo feito né isso é muito claro e aí você não pode chegar com pouco tempo e dizer assim eu estou aqui e aí terminou como é que fica esse sistema todo parado aí então a dor de cabeça que vai ser né e a turbulência porque todo mundo já se acostumou ali se acomodou com aquela assistência que está sendo dada ali né e quando falta meu amigo é uma complicância porque na verdade essas pessoas que nós estamos beneficiando por exemplo vou citar Barla Vento eles não têm como é que você diz o costume como a gente na cidade ou na cidade daqui você abre a torneira bota uma boia né encheu em base a liga então lá eles nem tem tem porque sabe que não tem água para encher não tem esse costume então hoje eu falo com as pessoas vocês podem fazer um tanque sei lá quantos mil litros de água você quiser enche bota só uma bombinha aqui bota uma boia para quando encher se for direto no tanque você bota uma boia quando encher o tanque a boia por ser desliga né então evita esse perdício de água não bota sangrador no tanque bota uma boia porque se você bota um sangrador ele vai derramar a vida toda se você sair por exemplo acho que é difícil eu falo porque eu vejo lá tem um rapaz lá ali no Barla Vento que solta água com a comunidade e as vezes ele solta água a bomba está ligada para aquela pessoa da fonte e as pessoas sacam a torneira aberta derramando a água então que as pessoas vejam essas coisas que tenham atenção quando essa água estiver caindo nas torneiras que bote uma boia para não desperdiçar água são pontualmente 13 horas 13 horas e um minuto vamos aqui dando sequência a nossa programação agradecer aqui a Jair por sua participação no dia de hoje já sempre o microfone aqui da rádio também sua disposição eu quero agradecer a você o público de São Filipe e quero dizer também que a obra do trabalho do deputado Manasseg não para aí ele trabalha no esporte e também trabalha em benefício das comunidades e do povo todo da região aqui de São Filipe inclusive nós também agora temos vamos colocar já foi liberado um posto artesiano para a Vila Caraípe provavelmente só estou esperando ele chegar eu acho que esse mês mais um vai ser cavado esse posto artesiano na Vila Caraípe e a extensão de rede até Xangó e Itapu espera falta dois quilômetros e meio o posto Coelho que parou o deputado Manasseg já fez outra emenda já foi liberado também e eu estou resolvendo a situação também lá no Muntum que está um poço lá vazando que está pouca já foi liberado o deputado já liberou eles vêm aqui fazer essa limpeza e botar a bomba e fio que lá não tem fio sumiu o fio e a bomba do poço sumiu de lá então já fez esse pedido na minha sérvia já foi liberado foi 500 metros de fio e uma bomba nova para botar no poço e fazer a limpeza no Muntum que vai beneficiar Muntum e Muntum 2 o deputado Manasseg já atualizou tudo isso inclusive foi liberado só estou esperando passar essa época de carnaval que fica todo mundo de recesso mas agora está botando tudo com todo o gás para o trabalho muito bem são 13 horas e 3 minutos 3 e 3 vamos aqui na sequência da programação você acabou de ouvir a participação sobre o aqui Jailson falando a respeito do evento esportivo que está por vir e também essa questão da obra que está sendo realizada na região do Barlavento nessa questão da extensão de rede do Água para Todos então aí uma obra que tem aí a emenda do deputado Manasseg que está sendo realizada